Hoje eu quero falar de uma das maiores armadilhas do mercado audiovisual. É uma cilada que eu mesma já caí várias vezes e até hoje eu preciso me policiar constantemente em relação a isso. Acho que todo videomaker, todo fotógrafo, principalmente no início, acompanha muito o trabalho de outros profissionais do mesmo nicho. E com isso a gente começa a desenvolver as nossas referências preferidas e às vezes até alguns ídolos. A gente identifica quem está bombando, o que está bombando e isso é bem legal porque a gente se atualiza, a gente se alimenta de novas referências, a gente traz inspiração para o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo isso pode começar um processo meio complicado aí na sua mente que eu chamo de o perigo de criar para o mercado. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui e dizer que eu mesma já me peguei várias vezes pensando o que o fotógrafo X, o que o videomaker Y vai pensar desse vídeo que eu postei. Será que vai viralizar? Será que vão compartilhar? Será que vai encher de comentários? Será que eu vou virar uma referência no mercado? E olha só, eu não quero que você me entenda errado aqui. Não tem nada de ruim em ver o seu trabalho sendo valorizado pelos colegas. Pelo contrário, é uma sensação muito boa saber que o seu trabalho se destacou. Mas por que eu estou falando que isso é um perigo? Porque você começa a colocar cobranças surreais, a aumentar muita pressão em cima do resultado e até negar ou topar oportunidades só pensando na repercussão que aquilo pode dar. Pô, imagina eu nesse lugar aqui e a galera nos stories vai ficar de cara. Mas o que mais me preocupa disso tudo é que você começa a inverter o objetivo da coisa. Eu vou pegar um nicho específico de casamento, que é onde eu atuo, mas você vai ver que dá pra adaptar pra praticamente qualquer coisa. Vamos lá. Quem te contratou pra fazer aquele vídeo? O cliente. De quem é aquela memória? Do cliente. Quem tem que amar o resultado? Hum, isso mesmo. Então, por que que às vezes a gente tá pensando primeiro o que que os seguidores do Instagram vão achar? É claro que aqui também tem uma questão de ego envolvida, de aprovação. Afinal de contas, quando um profissional da área, que entende a parte técnica, que tem acesso a várias referências, elogia o seu trabalho, a sensação é de que você tá no caminho certo. Só que a armadilha aqui é o seguinte. Quando você pensa que tem que impressionar os seus colegas, você começa a usar artifícios e narrativas que vai fazer essa galera pensar. Uau! Mas você tá vendo aqui que o cliente ficou em segundo lugar? E foi exatamente aqui que eu bati muito a cabeça. Às vezes, criar uma memória fiel pra aquele casal específico vai gerar uma narrativa simples. Um vídeo que não tem recursos impressionantes. Que talvez outro videomaker que não conhece aquela galera vai olhar e vai pensar, é, não tem nada demais aqui. Só que pra aquela família, esse vídeo significa tudo. Independente do número de likes de desconhecidos. Além disso, quando você fica nessa pira do que os outros vão pensar o tempo inteiro, você vai lá, posta um vídeo, ele dá uma repercussão legal. Mas aí o próximo vem com uma pressão ainda maior. Porque na sua cabeça, você precisa atender ou superar aquela expectativa da galera. Só que a gente esquece que cada história é de um jeito, cada casal é de um jeito. Então, essa comparação nem deveria acontecer. E isso, a médio e longo prazo, pode trazer uma angústia e uma infelicidade muito grande. Porque você tá sempre dependendo da opinião dos outros. E o que os outros pensam, a gente não controla. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o roteiro do meu curso, por exemplo, eu dediquei três módulos inteiros só a ensinar a galera a fazer conexão com o cliente. Porque é isso que mora no coração da coisa. É a preservação daquela história pro futuro. E se a gente parar pra pensar de uma maneira bem pragmática, bem prática mesmo, a não ser que você venda curso, mentoria, não são os outros profissionais que te contratam, que botam dinheiro na sua conta. São os casais. Mas, de repente, você pode ter lá um monte de números, de elogios, mas não ter conversão nenhuma. Então, escolha bem qual termômetro você quer usar aí. Então, eu quero terminar esse vídeo com o seguinte raciocínio. Esses números, esse reconhecimento do mercado, ele é gostoso. Eu vou admitir, dá um barato. Mas isso também pode ser uma coisa muito efêmera. Daqui a um mês, talvez essas pessoas nem te sigam mais, nem lembrem de você. Mas os casais vão lembrar. Se essa reflexão fez sentido pra você, tem um botãozinho aqui embaixo que chama like, e você me ajuda muito clicando nele. Tá bom? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho